A ilha de Caratateu está completando 129 anos e estamos aqui para mostrar um pouco do trabalho da Prefeitura de Belém em favor da nossa gente. Bora lá! Na saúde em Oteiro tem UBS aberta dia e noite, ambulância. Aqui em Oteiro, o Bora Belém já atende mais de 1.400 famílias com uma renda básica de até 500 reais. No Donos de Si tem mais qualificação profissional com diversos cursos e o crédito solidário do Banco do Povo. E está garantindo auxílio emergencial de 500 reais para barraqueiros e de 300 reais para ajudantes e ambulantes. O trabalho continua com a manutenção da iluminação pública, reforma das passarelas e do trapiche e apoio das equipes do Tarselado. Aqui tem mais vias recuperadas e limpeza pública, mais horários e navios fazendo a travessia, equipes de apoio dando orientação no trapiche e ônibus circulares de graça no distrito. Vamos ficando por aqui, mas o trabalho da Prefeitura continua. Acompanhe em agenciabelém.com.br e nas nossas redes sociais. Até a próxima!